Fala rapaziada, tudo bem? Bom dia! Mostrar aqui pra vocês, ó, mais um cliente que comprou é... hoje, que dia que foi isso aqui? Quinta-feira passada hoje, deixa eu ver, vamos ver aqui, quinta-feira passada quinta passada, quinta passada, dia 25 comprou dia 25, com a previsão de chegada dia 5 e aí enviei pra ele na quinta-feira mesmo ou melhor, se era 8 horas postei no outro dia de manhãzinha aí já encaminhei pra ele tudo direitinho, aqui ó, postado às 11 horas, o código, já fui mandando pra ele aí hoje ele mandou esse vídeo aqui, que ele acabou de receber com previsão pro dia 5, ele recebeu hoje dia 31 então vamos assistir esse vídeo aqui junto é... eu vou baixar aqui ainda eu iniciei pra baixar, mas... vamos lá, vamos ver aqui Fala Júnior, bem certinho tudo conforme o planejado cabeamento todos os cabos belezinha, câmera de ré chicote original e a bruta mas a bruta bom, é isso galera eu pedi pra ele depois vamos ouvir o áudio Júnior, assim que eu tiver um prazo eu já mando um vídeo certinho não tô na correria aqui não, show de bola então aí eu pedi pra ele fazer esse vídeo e... quando chegar e quando fizer a instalação também mostrando se foi fácil, se foi difícil, entendeu? então é isso aí galera quem tiver interesse central multimídia pro fit estilo de 10 polegadas e central multimídia pra Renault e Sandero o DDD é 11 963845498 valeu